A palavra Deus é usada nestes documentos com os significados que se seguem Deus o Pai, Criador, Controlador, Sustentador O Pai Universal, a primeira pessoa da Deidade Deus o Filho, Criador, Coordenador, Controlador do Espírito e Administrador Espiritual O Filho Eterno, a segunda pessoa da Deidade Deus o Espírito Agente Conjunto, Integrador Universal e Outorgador da Mente O Espírito Infinito, a terceira pessoa da Deidade Deus o Supremo, o Deus do tempo e do espaço em factualização e em evolução A Deidade pessoal que associativamente alcança a realização experiencial da identidade criatura-criador no tempo-espaço O Ser Supremo está pessoalmente experienciando a realização da unidade da Deidade Como Deus evolutivo e experiencial das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço Deus o Cétuplo É a personalidade da Deidade funcionando de modo factual em todos os lugares No tempo e do espaço São as Deidades pessoais do paraíso e os seus coligados criadores Funcionando dentro e além das fronteiras do universo central E que estão personalizando o poder como Ser Supremo No primeiro nível da criatura para a revelação unificadora da Deidade No tempo e no espaço Esse nível, o grande universo, é a esfera na qual as personalidades do paraíso Fazem a sua descensão no tempo e espaço em associação recíproca com a ascensão no espaço e no tempo Das criaturas evolucionárias Deus o Último O Deus em processamento corrente do Supratempo e do espaço transcendido O segundo nível experiencial de manifestação da Deidade unificadora Deus o Último implica a realização adquirida dos valores sintetizados absonitos suprapessoais Dos valores de espaço e tempo transcendidos E dos valores experienciais em processamento factualizados Coordenados nos níveis criadores finais da realidade da Deidade Deus o Absoluto O Deus que se experiencializa dos valores suprapessoais transcendidos E dos significados da Divindade Tornando-se agora existencial como o Absoluto da Deidade Este é o terceiro nível da expressão e da expansão da Deidade unificadora Neste nível supra-criador, a Deidade experiencia a exaustão do potencial personalizável Encontra sua plenitude de divindade Passando pelo esvaziamento da capacidade da revelação de si Nos níveis sucessivos e progressivos de personalização no outro A Deidade agora alcança o Absoluto Inqualificável Impinche-se nele, encontra-se nele e com ele experiencia a identidade